Fala aí, meu povo, como é que tá? Tudo em ordem, tudo beleza? Felipe Praçúcar por aqui, trazendo mais conteúdo pra vocês, ok? Fiz uma publicação aí super bacana sobre frutas em português, e aqui está o vídeo pra complementar também, pra que vocês possam avançar com o português. Claro que eu não vou mencionar todas as frutas em português, eu decidi escolher as frutas que têm o nome mais diferente de espanhol. E algumas frutas que são parecidas, o nome, e que também se usa muito no Brasil, essa fruta. Veja na descrição do vídeo a publicação completa, ok? Desse vídeo aqui, que você vai encontrar mais conteúdo. Inclusive, um vídeo que eu fiz também sobre expressões com frutas em português. Tá bem bacana. Então, vamos lá. Começando com a fruta agraviola, ok? Agraviola. Vou falar o nome em português, vou colocar a tradução aqui do ladinho em espanhol, ok? Não vou mencionar o nome em espanhol. Somente agraviola, 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 e o nome em espanhol aqui do lado. A pinha, ou também em outros lugares conhecido como fruta do conde. De onde eu sou, do Nordeste do Brasil, fala a pinha. Eu quero uma pinha, bem docinha. O abacaxi, a melancia, a maçã, o mamão, a ameixa. Eu falo, a ameixa, 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 ameixa. Eu quero ameixa. O pêssego. A tangerina, ou também em outros lugares conhecido como mexerica, ou laranja cravo. O morango, o caju, o figo, a abóbora, o abacate, a amora, a jaca. Ai, jaca fede. Eu não gosto de jaca. A laranja, o limão, o melão, o açaí. Delícia o açaí. Nossa. O cajá, o umbu, a seriguela, o cupuaçu, a jabuticaba, o jambo. Deixei algumas aí sem tradução em espanhol por duas coisas, ok? Primeiro que algumas aí eu não encontrei a tradução específica para essas frutas. Eu acho que essa não é a tradução para essa fruta. Então, eu fiquei um pouco na dúvida. E segundo, para que você possa praticar também, né? Então, se você tem essa fruta no seu país, você sabe o nome, participa aí nos comentários. Como se chamam essas frutas no seu país? E já falando de frutas, se você é uma pessoa que gosta de tomar suco de frutas, no Brasil tem uma variedade imensa. Eu fiz uma lista aqui dos sucos que a gente mais consome no Brasil, ok? Que você não pode deixar de provar. Você pode falar, ah, mas eu também tenho um abacaxi aqui. Por que eu vou tomar suco de abacaxi no Brasil? Você pode ter a oportunidade de tomar um abacaxi com um gosto diferente. Eu já escutei muito isso no Brasil. A manga. Nossa, a manga do Brasil é muito doce, é muito boa. Mas como assim? A manga do seu país não é assim, não? Não, não tem nada a ver. Então, os sucos que você tem que provar no Brasil, ok? Primeiro, o suco de abacaxi. Você pode provar o suco de acerola, cupuaçu, cajá, açaí, caju, abacate. Sim, a gente faz suco de abacaxi, vitamina de abacaxi no Brasil. É muito comum comer abacaxi com açúcar no Brasil. Principalmente, mas no sudeste e nordeste do Brasil, a gente come abacaxi com açúcar. É normal, abacaxi com açúcar. Com sal? Não. E também o suco de umbu. Lembre-se de ver a publicação completa aí na página, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo, para que você tenha acesso a mais conteúdo em português. Tem uma expressão em português que se chama descascar abacaxi, que é quando você está resolvendo o problema. Você está descascando o abacaxi. Estou resolvendo o problema. Como eu falei para vocês anteriormente, eu gravei um vídeo sobre expressões com frutas em português. Está na descrição do vídeo, ok? A tangerina no Brasil, você pode falar mexerica, tangerina, laranja cravo, vai depender da região do Brasil que você estiver. Outra coisa também, né? A fruta, o açaí, que muitas pessoas tomam, né? O açaí na tigela, ou o suco de açaí. Existe um lugar que vende açaí, né? Tipo aquele sorvete de açaí que você coloca lá e coloca as coisinhas, os toppings, né? Coloca granola, coloca banana, morango, tal, coloca tudo em cima. E a gente vai num lugar que se chama uma açaíteria. Açaíteria. É como se fosse uma sorveteria de açaí. E você encontra umas maravilhas. Porque literalmente você chega e tem um montão de recipientes com açaí, com sabores diferentes. E você também tem muitos toppings, né? Leite condensado para colocar no açaí. Às vezes até acontece de alguém provar açaí puro, assim, tipo no norte do Brasil. Ah, eu provei açaí no norte do Brasil e eu não gostei. Mas é porque o açaí puro, 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 pra você começar a tomar açaí puro, puro, puro. É muito forte. É um gosto muito particular. E às vezes as pessoas não gostam. Tipo, nossa, é muito estranho esse sabor. Geralmente o que acontece, as pessoas começam tomando açaí misturado com outras coisas. E depois vai tirando os ingredientes até ficar somente o açaí. Basicamente o que acontece com o sushi, né? Quando você vai comer sushi, você começa... Se você não gosta de sushi, né? Você começa com aqueles tempuras, né? Você começa... É tudo frito. Você coloca um montão de molho em tudo. Você não come o sushi cru, cru. Porque tem uns níveis de sushi. Então por isso que se você quiser levar alguém para provar sushi, primeira vez, não leve para comer o sushi nível alto, o sushi cru. Porque a pessoa vai comer e vai... Que coisa horrível, né? Eu não gosto. E também no Brasil você vai encontrar sucos energéticos, né? Com xarope de Guaraná. Com o que mais? Com cupuaçu. Com açaí também. Amendoim. Aí coloca mel. Olha só os ingredientes dessa que eu tenho aqui. Eu coloquei até a lista aqui. Eu coloquei o cardápio aqui de energéticos. Tribomba. Meio litro. Açaí. Amendoim. Canela. Mel. Guaraná em pó. Ovo de codorna. Xarope de Guaraná e gergelim. Tome e seja feliz. E claro também, não posso deixar de mencionar aqui as sobremesas com frutas em português, né? A sobremesa tipo, a minha favorita. Delícia de abacaxi, o que é uma maravilha. Faz até tempo que eu fiz o Delícia de Abacaxi, eu quero fazer. Eu vou fazer. Acho que essa semana eu vou fazer. Também vai ter a goiabada, né? Goiaba, goiabada. Torta de morango também, né? Que é comum, né? Mais comum. Mas assim, tipo, delícia de pinha. Essa receita eu nunca vi em nenhum outro lugar. Delícia de abacaxi. O mousse de maracujá também. E mousse de limão, que é comum. Mas leve em consideração que nós do Brasil, nós gostamos muito de doce. Tudo é doce no Brasil. Até já ouvi pessoas falando que o leite condensado da mesma marca Nestlé, aqui na Colômbia, é menos doce que o leite condensado do Brasil. Então é isso aí, galera. Se faltou alguma fruta aí em português que vocês encontraram no Brasil, e você, nossa, faltou tal fruta e tal, participa aí nos comentários, ok? Alguma fruta que você ache necessária, que você foi comprar, e você, caramba, como é que eu falo essa fruta? Eu não sei como é que se diz e tal. Porque tem umas que são muito parecidas, né? Tipo, manga, mango, banana, banana. E ainda assim, tem lugares que falam em espanhol, que fala banana, né? Não fala banana. Aqui na Colômbia fala el banana. Não fala la banana. Não. Eu nunca ouvi isso. El banana. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas que estão aprendendo português, ok? E também veja na descrição do vídeo, ok? Tem mais conteúdo. Sempre eu deixo mais conteúdo pra vocês. Se o título do vídeo fala uma coisa, que você vai aprender frutas em português, você vai aprender muito mais que isso. Pode ter certeza. Mas vá lá na página que eu deixo mais conteúdo pra que você possa continuar aumentando o seu nível de português, ok? Essa é a ideia. Se aprofundar no idioma. Manda um grande abraço e sucesso pra você. Valeu! Tchau!